Boa tarde pessoal, tudo bom? Então a gente vai fazer o tutorial da compra antecipada dos ingressos de Natal, Natal Luz de Gramado 2019-2020. Primeira coisa que a gente vai fazer então é vir aqui no navegador e entrar no nosso site, que é o gramadoemvideos.com.br. Entrando aqui no nosso site, tem a nossa página inicial com alguns posts sobre a cidade, eventos, shows, e aqui no menu principal tem o Natal Luz 2019-2020, vocês vão clicar aqui em cima, ele vai abrir uma página que a gente dedicou para falar um pouco do evento, tem uma breve descritiva sobre o evento, falando sobre o Illumination, que é o show do lago, o grande desfile de Natal, a lenda do bosque, que é o teatro, programação gratuita a gente por enquanto ainda não tem, alguma dica aqui sobre criança, qual show que é melhor, essas questões, e alguns vídeos das edições passadas do show do lago que a gente colocou ali embaixo. Então, mas eu vou direto aqui no botão e direto para a compra de ingressos. Aqui vai abrir o site do qual a gente é afiliado, né? Então, aqui na primeira linha, são ingressos mais entrega no hotel, e na linha de baixo, é ingresso mais entrega mais transporte e ida e volta ao hotel show. Eu vou simular a compra como se fosse somente entrega do ingresso no hotel para mim. Então, eu vou escolher o show Illumination. Vou vir aqui, abrir o calendário do lado direito, né? Vou simular como se eu estivesse comprando para o dia de Natal, dia 25 de dezembro. Apareceu aqui, então, adulto, arquibancada 259,90. Tem aqui as modalidades, né? Que é ingresso para idoso, meia entrada para estudante, idoso, crianças de 4 a 15 anos. Aqui é um setor um pouco mais privilegiado de posicionamento, que é a cadeira premium, né? Um pouquinho mais caro. E embaixo, criança até 3 anos e 11 meses, que é isenta. Eu vou simular como se eu fosse dois adultos e duas crianças de 4 a 15 anos. Duas inteiras e duas meias. Então, vamos aqui em... Já selecionou lá, vai comprar agora. Apareceu aqui do lado já a minha compra, a minha solicitação. Eu vou preencher o formulário. Vamos colocar aqui um nome exemplo, né? Exemplo João. E um e-mail exemplo também. CPF fictício. O telefone também fictício. Aqui o nome do hotel. Hotel exemplo. E dessa parte já está legal de informação. Aqui em cima, do lado direito, tem a opção de pagamento. Cartão de crédito, boleto bancário ou depósito em conta. Eu vou escolher cartão de crédito. No cartão de crédito, tem o parcelamento sem juros até 3 vezes. Ou a partir de 4 vezes já com juros calculado aqui. Vou fazer uma simulação aqui 3 vezes, né? Coloco o número do cartão. Esse número também é fictício. Código de segurança é fictício. Código de segurança é fictício. Código de segurança é fictício. E aí E aí E aí